Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou atualizar o que está acontecendo no mundo da Uber e da 99 depois que se falou que essas empresas tomaram algumas providências para que pare os cancelamentos, para que os motoristas recuperem alguns valores devido ao aumento dos combustíveis. Eu vou mostrar para vocês aqui essa tabela. É uma promoção que a Uber mandou, faça 80 viagens e ganhe 70 reais a mais. Se você concluir as 80, vai ganhar 70 reais a mais. E você tem a possibilidade de abrir mais 10 viagens para ganhar mais 20 reais. Totalizando aí 90 viagens para ganhar 90 reais a mais, 1 real por viagem. Esse é um dos exemplos que eu estou mostrando para vocês dos 100 milhões que a Uber está distribuindo para ajudar. A 99 é a mesma coisa. A 99 diz que o aumento de 5% para o motorista não é temporário. Vai ser direto. E vai aparecer desse jeito aí, ganho extra por combustível em cada viagem que você fizer. Essa, por exemplo, uma viagem de 13,62, o colega recebeu 46 centavos. Foram quase 32% que eles ficaram. Foi a parcela que a 99 ficou nessa corrida. Outra viagem, essa de 9 com 18, que o motorista ganhou, ela deixou 28 centavos de ganho extra por combustível. Tudo isso para ajudar nós, que estamos trabalhando nessa época em que o combustível está lá em cima. 20 e 8 centavos. Agora pergunta para mim qual foi a parcela, a taxa que a 99 levou nessa corrida. Quase 35%. Então o problema não está aí. O problema está nas altas taxas que eles estão cobrando. E não vai mudar. Não espere que eles vão diminuir a taxa deles. Porque eles são grupos de empresários do mundo inteiro pensando em como o gráfico vai cada vez mais subir. Tem que subir. Para o gráfico subir, o que tem que acontecer? Aumentar o preço para o passageiro e diminuir para nós. Assim eles vão engordar. Assim o gráfico da Uber, da 99, vai ficar lá em cima. E vai atender os investidores e tudo mais. É isso que está acontecendo no mundo da Uber. E você acha que o passageiro não está pagando caro? Então olha aí. Isso daí. Olha aí. Uma viagem com dinâmico de 43 reais. O motorista ficou com 106 reais praticamente. E a Uber cobrou do passageiro no Comfort, em uma viagem de Comfort, 177,94. E ela ficou com 72,35. Fiz a conta aqui. Quase 73 reais que a Uber ficou nessa viagem aí. E sabe qual foi a porcentagem? Quase 41%. Por aí você vê a 99,35%. A Uber com mais de 40%. Quase em todas as viagens. E as promoções que chegam para nós, motoristas, desse jeito que eu mostrei para vocês. E aí eu fico pensando. Como eu vou terminar esse vídeo? Para falar para você o que você deve fazer. Eu tenho que falar um pouco mais do mesmo. Porque não é todo mundo que assiste os nossos vídeos. O dinâmico é o mais importante para o nosso trabalho hoje. O colega perguntou. Samuel, você falou trabalho no dinâmico. Mas eu faço uma viagem dinâmico, já saio fora e depois lá onde eu estou não tem mais dinâmico. Eu tinha falado com vocês antes que é para vocês trabalharem direcionado. O centro da cidade tem os bairros em volta. Direciona para cada bairro ali. Você faz viagens curtas aonde você não vai sair do dinâmico. Sempre naquelas viagens curtas você vai pegar o maior número de viagens dentro do dinâmico. Com o destino direcionado, destino infinito. Essa é uma das opções. Horários, os horários corretos para você trabalhar. Não dá para sair trabalhar e ficar o dia inteiro ligado. Dá para fazer 300 reais no dia em 12 horas. É possível isso? Vocês sabem que está cada vez menos possível. 12 horas por dia. Então, gente, trabalhar pela Uber, trabalhar pela 99. Eu sei que tem muita gente em casa assistindo tudo isso daí. Os noticiários, a televisão, todo mundo falando. YouTube, youtubers falando. Olha aí, olha aí. Chegou os aumentos, o tão esperado aumento. Que aumento? 46 centavos na 99. Ganho extra por combustível. 28 centavos. Ganho extra por combustível. Faça 80 viagens para ganhar 70 reais a mais. Menos de 1 real por viagem. Sabe quanto é 80 viagens, gente? Dá quase 4 dias trabalhando, hein? Dependendo aí. 20 viagens no dia. 4, 3, 4 dias trabalhando. Para ganhar 70 reais a mais. Amanhã, segunda-feira, a Uber anunciou outras coisas que vai ser apresentado. Eu vou trazer tudo para vocês aqui em primeira mão. Eu só vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. A gente fala a verdade, fala a realidade, mas a gente mostra o caminho. Outro caminho que o pessoal está tomando são os aplicativos regionais. Sempre falo, dê em preferência os aplicativos regionais. Na sua cidade está funcionando algum? Dê preferência a ele. Deixa ele logado. Não desloga os aplicativos regionais. Não vou citar nenhum aqui, mas aplicativos regionais hoje estão pagando muito mais do que 2 reais por quilômetro. Vários aplicativos regionais. O pessoal está me contando aí. Ó Samuel, eu deixo aqui ligado. Está tendo viagem. Em várias cidades. A outra situação são as cooperativas. Se alguém aí tem habilidade para ver como que funciona exatamente uma cooperativa e colocar ali os motoristas e com isso fazer um aplicativo que funcione através da cooperativa. Como já tem funcionado, está vindo para São Paulo esse mês mesmo. Conversei aí com o proprietário de um aplicativo de São Paulo. Está vindo para cá. Vou citar ele logo aqui no nosso canal. Então, gente, a situação vai ter que ser essa. Uber 99, quem quer trabalhar por eles, tem que saber que é desse jeito. Porque a empresa, eles estão pensando no gráfico para cima. Se o gráfico cai um pouco, eles precisam mexer. Eles precisam mexer. E para mexer, o que tem que acontecer? Aumentar o preço para o passageiro diminuir para nós. Diminui, gente. O preço das corridas a gente não sabe quanto é mais. Agora eles fazem como eles querem. Eles que dizem para você, olha, eu vou pagar isso aqui para você. E muitas vezes ainda corrija para baixo. Então, tomem cuidado com tudo, conforme você vai trabalhar. Seja criterioso. Essa é uma outra forma de eu falar para você selecionar e garimpar. Seja criterioso. Porque quando sobe combustível, sobe tudo. O desgaste do carro também. Você vai precisar de manutenção. Tudo vai estar mais caro. Então, seja mais criterioso. Tá bom, gente? Bom, eu espero que com esse vídeo realista, tá, gente? Aqui é a verdade. É a verdade. É isso que está acontecendo com a Uber com a 99 hoje. Então, estou mostrando para vocês a verdade. Não adianta ficar vendo perfumarias e olha, você faça assim. Olha, essa é a estratégia milagrosa. Esse é o macete milagroso. Tome cuidado. É só você ser criterioso e saber onde e quando você vai trabalhar. Até digo uma coisa para você. Quando tocar uma chamada, bata o olho no dinâmico. Tem dinâmico? Vou. Não tem dinâmico? Não vou. Essa tecla eu vou sempre falar aqui, tá? O pessoal que me acompanha sempre, todos os vídeos, vai se cansar de ouvir eu falar aqui. Tem dinâmico? Estou indo buscar. Não tem dinâmico? Não vou buscar. E passageiro sempre, passageiro perto. E cuidado onde você vai deixar o passageiro também. Deixar o passageiro longe também é prejuízo. Porque depois, como é que você vai voltar? Bom, eu dei toda a explicação. Falei dos problemas. Falei dos casos. Atualizei. E está tudo aqui para você. Por isso que eu vou pedir, gente. Se inscreva no nosso canal. E abram os vídeos. Quando ele chegar a notificação para você. Não deslize a tela. Não apague. Deixe ele ali. Daqui a pouco eu vou assistir. Porque realmente o Samuel está falando alguma coisa ali que eu vou pegar para mim. Então espere para você assistir mais tarde. Está trabalhando? Beleza. Chegou a notificação? Está trabalhando? Chegou a notificação do Samuel. Não vou apagar. Deixa aí no celular. Depois eu assisto. Que vai ter alguma instrução. Vai ter. De um jeito ou de outro. Aliás, a Lousinha está voltando. Estou trazendo mais um vídeo sobre Lousinha. E aí das considerações de viagens. Que já está até pronto. Vou fazer para você. Vou liberar esse vídeo para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado de nós. Do nosso vídeo. Do nosso canal. Tenha gostado da gente aqui. Da forma como a gente fala. Claro. Objetivo. E real. Isso é o que é mais importante. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.